Não Te Quero Triste Não Te Quero Ver Se Me Entende Tem Horas Que Eu Perco A Cabeça Por Ciúme Até De Alguém Que Só Te Olha Não Me Acostumo Só Sei Que Vivo Inseguro E Com Medo Do Futuro Quando A Gente Briga Sério Ou Por Bobagem É O Pior Dos Castigos Mas Basta Um Abraço E Um Beijo Que A Paixão Vem Mais Forte Só Me Vejo Contigo Quando A Gente Briga Sério Ou Por Bobagem É O Pior Dos Castigos Mas Basta Um Abraço E Um Beijo Que A Paixão Vem Mais Forte Só Me Vejo Contigo Quando A Gente Briga Sério Ou Por Bobagem É O Pior Dos Castigos Mas Basta Um Abraço E Um Beijo Que A Paixão Vem Mais Forte Só Me Vejo Contigo Só Me Vejo Contigo Só Me Vejo Contigo Só me vejo contigo